Música Lembrando sempre galera, quando você vem em cidades que são históricas, que geralmente são topos de montanhas, tem uma ladeira, uma pequena ladeira sempre que você tem que subir. Itália é basicamente ladeira. Então, se vocês não querem ou não estão preparados, se preparem bem fisicamente e psicologicamente, porque precisa, viu? Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. E essa é a segunda parada dessa viagem para Roma. Do primeiro dia. Do primeiro dia. E aqui é Montepulciano, na região da Siena, na província de Siena, na região de Toscana. E esta aqui é a praça principal. A igreja principal. A igreja principal. E para que muitos aqui não sabem, aqui foi gravado, qual que era a sequência? É aqui que a Bela vai correndo. É. Para salvar o Edward no meio daquela festa. É outro dia, né? Exato. Foi aqui. É uma festa, inclusive... É um voo. Eles falam que são entre as cidades. Sim. Sandiminiano e Volterra. Não? É uma outra. Mas enfim. É Volterra. É outra dela. E aí, quando você procura na internet, você vê que são entre as cidades? Que na verdade não. A autora colocou Volterra para lembrar o nome dos Voturis. Que é a família dos Voturis. Então tem essa cidade na Itália. Volterra mesmo. Mas não foi gravado lá. Foram gravados aqui. Toda aquela ponte apagada no meio, eles criaram. Filma igual que tem no Libro. Aquela ponte lá não existe em Volterra mesmo. Então eles criaram essa ponte no meio, que está igual ao Libro. Mas na verdade, você pode ver. Não tem. Mas essa é onde foi filmado. Lindo. Eu achei muito legal. E tinha uma história também, né? Que eles não gostavam porque criaram um negócio. Criaram essa... Ficou famoso por causa do filme. Ficou famoso. E o pessoal daqui não gostava. Esse é o filme. Olha que lindo. Muito legal. Muito legal. Ele sai daquela porta ali, ó. Se vocês olharem no filme, ele sai daquela porta ali. É verdade. Que top. Muito legal. Muito. E é linda a cidade. Vale a pena vir. Vale a pena. E aí você para, ó. Nos lugares e se dá de cara com café. De 1868. 1868. O cheiro é maravilhoso. Maravilhoso. Vamos continuar. Uma pergunta nesse café que a gente foi. Uma delicinha. Sim. O pessoal se mata para ir na... Na varanda. Na varanda. Porque realmente é muito lindo. É uma vista maravilhosa. Mas a gente não conseguiu sentar. Porque a gente não queria se matar com as outras pessoas. Até mesmo porque tem o risco de cair. Mas muito lindo mesmo. A gente comprou um panino e dividiu em dois. Grandinho até. Relativamente. Um lanchinho. Um café. Dois cafés. Dois cafés. Um café lixo. Dois e vinte. Então a gente pagou dois cafés. Oito e cinquenta. Oito e cinquenta. Oito e quarenta. É um pouquinho mais puxado. Mas a gente, às vezes, escolhe por lugares assim. Eu e o Rafa, a gente não liga muito para esse tipo de coisa, sabe? Sentar em restaurante tradicional para comer. E sentar, tipo, na escada de igreja e ir na praça principal. Levar um lanchinho nosso. Comprar frango com batata para comer. É, sim, a gente faz isso. Mas quando é assim, mais uma coisa que chama nossa atenção e tal. Tipo, a vista, o lugar. A gente aproveita mais o lugar do que um restaurante. O lugar é, tipo, antigo, de 1800. É. Aí a gente curte, sabe? Aproveita bem mais a vista o lugar do que um restaurante super chique. Exato. Mas isso a gente fala em outros vídeos de como economizar também na Itália. Fica a dica. Fica a dica. E a dica? Bom, aqui a gente tem, basicamente em todos os centros históricos, esta zona de tráfico limitado. O que é esta zona de tráfico limitado? É basicamente assim. Oi. Você não pode circular nessa área Ou seja, passou nessa área Tem câmera que te filma E te multa Como aconteceu com a gente em Bolonha Porque a gente Não viu essa placa Mas em todos os centros históricos Todos os centros mais Inclusive Mostra onde pode e onde não pode Essa ZTL é zona de tráfico limitado Ou seja, daqui pra frente Só residente e carro autorizado pode Se você Exato Você abate ou não paga Com o hotel funciona o seguinte Você dá o número da sua placa E eles Comunicam à prefeitura Que você está lá Ou seja, você pode circular lá dentro Dessas zonas de tráfico limitado E aí E aí E aí Se inscreva no canal.